Música Nós sabemos este mundo Em teu nome, ó Jesus Cristo Ao primeiro e ao adulto Nos diriga, que irá por isso Nós sabemos, que é o qual o ar-se Ó Cordeiro, ressuscitado Com luz pura, se não te bastes Para o Pio, quem nos foi dado Ó Cusfana, tua palavra Pelo Teu Espírito Santo Que no peito o fogo larga Que enxuga, também o branco Nós humanos, te suplicamos Nossa vida, pra lua e reina Ó Cordeiro, ressuscitado Que no peito, em nós o feitas Abençoa, ó Deus Santo Os Teus pernos, em todo o mundo Abençoa, o nosso canto Viva a vida, aos moribundos Abençoa, aos poderinhos A valia, dos Teus amados Como a fé, que no seu rio Deis Teus filhos, venha brigado Abençoa, aos poderinhos